O Eduardo Vladares sediou o primeiro simpósio do leste de Minas para abordar o TDAH. A gente fala TDAH, né? É TDAH. Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. O objetivo é reunir profissionais para compreender melhor o transtorno e o impacto na vida das pessoas, na vida das pessoas que possuem essa condição e ainda não estão sendo tratadas. A reportagem está aqui, pode balançar. Esta foi a primeira edição do simpósio. Cerca de 200 profissionais de saúde se reuniram para discutir o impacto do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, o TDAH. O transtorno de déficit de atenção sempre existiu. E a maneira de desmistificar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é suas doenças aí, que relacionam as comorbidades clínicas em até dois terços dos pacientes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O sentido é desmistificar e levar à educação. Uma educação assertiva sobre esse transtorno que traz prejuízos sociais e principalmente na empregabilidade do sujeito. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o TDAH costuma surgir na infância e pode persistir na fase adulta. A OMS afirma que cerca de 3 a 5% das crianças têm um transtorno, que passou a ser diagnosticado com mais precisão há poucos anos. A maioria das vezes, a criança que tem um comportamento de agitação, motora, desatenção, dificuldades escolares, elas são encaminhadas ou pela escola ou por um profissional, neurologista, psiquiatra, ao psicólogo. Porque o diagnóstico é multiprofissional. Então, muitas vezes, a gente recebe uma referência da escola. Então, a maioria das crianças começam os sintomas na escola. Então, a gente vê que o diagnóstico passa por um território. Então, até chegar num profissional que vai fazer a avaliação, que vai descobrir qual é o caminho, tem essa demora. Érica também explica sobre a diferença entre o hiperativismo e o TDAH. A especialista tranquiliza os pais sobre o uso das medicações no acompanhamento dos pacientes. A hiperatividade é um dos sintomas do TDAH. A gente fala que como os que mais chamam a atenção, que os que mais têm diagnóstico, é o desatento, que é a dispersão, a dificuldade de prestar atenção. É aquela criança que fica na sala de aula aérea. Às vezes, a criança não se encontra em nenhum lugar. E o que acontece com ela? Ela vai para o fundão. Aí, ela vai acabando também aderindo à hiperatividade, à impulsividade, matar a aula, sair da escola, porque ela não encontra esse acolhimento. Então, o trabalho para o diagnóstico TDAH é multiprofissional. Então, a gente tem que entender que não é só o psicólogo, não é só o neurologista, não é só o medicamento. É tudo que envolve a vida da criança. Então, quanto maior o número de profissionais envolvidos, melhor a readequação e a regulação emocional dessa criança. Os profissionais de saúde fazem um alerta às pessoas que tentam fazer um diagnóstico em si mesmas através das redes sociais. E trazem uma boa notícia. É possível se recuperar do TDAH. Precisamos de entender que o diagnóstico TDAH deve se pensar longitudinal com achados no seu neurodesenvolvimento, principalmente pelo tripé, desatenção, hiperatividade e impulsividade, que vem desde a infância. E também outras questões que envolvam aí prejuízos na escola, prejuízos ali no contexto familiar, nesses núcleos que a pessoa está inserida. O tratamento adequado, que é o psicólogo, tratamento medicamentoso, avaliação neuropsicológica para você saber qual o caminho que você vai direcionar essa criança, porque muitas vezes tem um tratamento que é a questão da criança que tem o TDAH desatento e o TDAH hiperativo, impulsivo. Então, são condutas diferentes. Então, tem uma criança que é mais agitada, tem uma criança que é mais dispersa. Então, o tratamento vai fazer toda a diferença para estimular essa criança e regular essa criança ao ambiente, né? Tanto em casa, como na forma de brincar com outras crianças, de participar de um esporte. Então, o tratamento é de suma importância para que a criança se adeque aos ambientes e viva melhor, com qualidade de vida.